Miga, tem que ser menor, senão não vai dar. A Itira falando isso, pelo amor de Deus. Ela falou pra Mati, eu falo menor. Olá, criadores. Sim, esse é o Mais Por Trás da Máquina de Fustura. Em especial, o vlog do meu aniversário. Cheio de surpresas. Realmente cheio de surpresas. Estou me arrumando, porque agora tem uma palestra na faculdade. Bem de aniversário, sim. Para... sobre figurino. Então eu não vou mostrar pra vocês depois os figurinos da turma do SBT fez. E expôs na minha faculdade. Mas eu coloco num outro vlog pra vocês, tá? Então, vou levar vocês comigo. Claro que Tayani e eu eram os tracés, as últimas. E gravei bem esse rosto. Para, que triste. Ela trouxe presentes de aniversário. Ela está tentando me deixar, criador. Nossa, ela era assim. Está tentando me deixar, eu acho que vocês tinham que comentar aqui no vídeo. Fique Tayan, não se vá. Ela está querendo ir pra outra faculdade. Fiquei na Muc Nerd. Olha lá, a Tayani já inventando moda. Batatinha de soja. Porque ela é vegetariana. Quase uma vegana já, né? É uma vegana? Não, ainda não. Quase. Vou chegar lá. Quase vegana. Olha esse post. Agora vamos pra cá. Tchau. O bolo. Já fiz o meu pedido aqui, cortando de cima. Não, é. De baixo para cima. E o primeiro pedaço foi para a Tayani. E agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Minha mãe, a Luísa, meus amigos. A todo mundo. Maravilhosa, gente. Olha que bolo. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu não sei se eu já comentei, mas eu já sabe. Eu não gosto de surpresas, assim. Seja aniversário, seja de tudo. Eu não gosto de surpresas. Porque eu sempre reajo de uma forma que eu acho que a pessoa não espera. Ai, o que aconteceu? A Thalita acabou de mandar mensagem pra mim. Falando que preparou uma festa surpresa pra mim. Só que ela tá me contando, então eu já falei. E aí deu errado. Não é? Comprou bolo pra mim, sabe? Ai, preparou tudo bonito, comprou brigadeiros. Só que na hora que ela foi na cadaria, gente, ela esqueceu o celular lá. Esqueceu. E aí ela voltou, né? Já era, então. Perdeu o celular. E essa é uma situação tão estranha. Porque era pra ser uma surpresa. E foi realmente uma surpresa. Eu fico falando pra ela agora. Você nunca mais vai esquecer meu aniversário. Eu já tinha prometido pra todo mundo da sala que eu ia passar no supermercado. Ia comprar um bolo e ia levar o bolo. Então, vamos ver o que a gente vai aprontar, não é mesmo? Olha isso, xará. Não, gente, alguém tem que gravar lá. É verdade. Mas vocês têm que se apresentar. Vou gravar você. Tá gravando já? Tá gravado. Como você se sente no seu aniversário? Xará. Vai, todo mundo. Vamos celebrar. Aqui, as pessoas se cumprimentando. Não, tá ficando diferente de cumprimentar, né? A gente vai amar. Olha esse cabelo. Fofas. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo, né? Olha esse cabelo. Mulheres que são lindas. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Vendo. A gorda. Palita. Agora, depois a gente conta. Gente, vou estar sentando. João e Maísa. Fofos. Amar. Amar. E o Vi. Lindos. O bolo, vamos. A Ana. Ruiva. Caliça, para o que é isso? Sacanagem. Eu tenho... Eu tenho sacanagem. Nada de salgado. Ele não... Ele não come doce. Você vai fazer um bolo salgado pra gente, né? Vai fazer uma pizza. Isso é muito... Quem que canta parabéns com pizza? Ué, por que não? Ele não come doce nenhum. Você não come nada? Por isso eu não cheio. Oi? Não. Claro que eu como. Eu como... Me traz um... Um cheeseburger gigante, monstro. Põe a vela em cima. Viu, Ana? Você já sabe o que dá de presente. Um cheeseburger. Monstro, com batata. Sem batata. E batata com maionese. Maionese. Olha que lindo. Os mais estilosos da sala. E olha o Vitor. Olha as bexigas. Gosto. Gostou? Ai, que lindo, gente. Ai, que lindo, gente. Ai, que lindo. Ai, estamos aprendendo a tirar medidas. É, meio branche. Gente, parece Demi Lobato, não parece? Isso que é aula de modelagem. E amanhã tem mais. Chegando em casa, a gente continua. É, vi muitas criadoras comentando. Alana, você passou seu aniversário longe de casa. Assim, foi a primeira vez que eu passei longe. Mas, né, carnaval, gente. Vou levar vocês comigo pra casa. Bora fazer essa mala aqui. E curtir o carnaval comigo. Levo essa mala. Vou levar aquela bolsa e mais um carrinho. Porque, ó, aqui tem um guarda-roupa, gente. E é nessa parte aqui. Eu deixo... Tá o meu vestido aqui? E tem alguns retalhos de tecido, tanto de algodão cru, tudo. E algumas coisas eu levo pra casa pra eu reaproveitar tudinho. Então, bora comigo. É bom que vocês aproveitem. Tipo, carnaval é... Tradicional mesmo, de desfile, não tem. Tem um vídeo no canal que eu mostro como era o carnaval da minha cidade. Tinha uns carros alegóricos. Só que esse ano foi só os blocos. Então, vejam. Me acompanham comigo que eu vou encontrar o Squad. O Lolo e o Squad, que são os meus amigos lá do interior de Batatais. Então, bora lá. São cinco horas de viagem. Ai, gente. Olha que tá a batalhinha só da cidade. Bem em frente. Ali onde os finales dos vídeos. Muita gente, muita gente. Olha a prima. Olha o primo. Laura leva. Uuuuuh. Olha isso, gente. Olha isso. Tá comeria morrer. Oi, tá pegaiam slime. Aiças a авτο álcool milho. Ai, porque eu souberかi montagem além do internet de Surtuã. Ai, alguém tem vocair disso. Ai, eu estou feliz. Ai, eu estou feliz. Ai, eu estou feliz. Música Música Olha a velha Música Olha um string Ah! Não vi! Música Chegou a frota! Já vai colocar aqui o Lolo Não para Ali temos o Edmar e o Menino do Morro É vídeo? Você sai pro YouTube E aqui temos vídeo O Mar Carnaval Se vocês quiserem uma sala de inglês, entrem em contato E aqui estamos de volta Como eu amo essa vista Sim, já voltei, criadores Ah, ah Temos que mostrar a Thayanne Ela estava dançando, criadoras, você perdeu Pós Carnaval, olha aquela cor Veio com um bronzeado, ó Como é que é? Como é que é a frase? Gabriel Gabriel, dá um tchau aqui Gabriel Gabriel, dá um tchau A Thayanne hoje estava na sala de costura E ela estava gravando o Gabriel Ela estava fingindo ser uma criadora Ela estava gravando tutoriais E ali temos Rafaela E ali temos Fabienne Ela é tímida Que tímida Teoria da cor Então aqui é o quadradinho de 25 por 25 25? 20 20 por 20? Isso E cada quadradinho tem 4 por 4 Isso E aí aqui fizemos o círculo Do cromático Mas não podia Tipo, pegar na internet Tinha que procurar cada cor Recortar e fazer Ali está o Victor Maravilhoso E aí agora nós estamos pegando Olha, ele já colou Pegar as cores Centes E de acordo com o cinza Precisamos da cor preta Esta é Marcela É maquiadora E aqui temos Ju Ah, tem um cabelo enorme Você ouviu o que ela falou? Essa é a Ju Ela tem um cabelo enorme E ali temos Pedro Tinha que gravar um quadradinho cinza no centro Olha como é que ela cola Você não tem vergonha na tua cara? Você é de uma faculdade de moda É de moda Não tem negócio de cortar papel Galita Não para de cortar Ai, foi muito rápido Eu postei no Insta Store Que é no meu Instagram Você pode acompanhar por lá também E no Facebook Fiz vídeos ao vivo E tudo mais Se vocês quiserem eu faço mais vídeos Vamos combinar de fazer um ao vivo de domingo Por exemplo Vou começar amanhã já No próximo vlog Essa semana aqui em São Paulo Eu tenho que ir no lojo de tecidos No lojo de aviamentos Vou mostrar tudo para vocês Então acompanhe os vídeos por trás da máquina de costura As videoaulas também Tem vídeo de costura na segunda-feira E a programação vai se encaminhando Se encaminhando Logo, logo vou contando para vocês Obrigada por você ter assistido esse vlog Qualquer dúvida de costura, modelagem Ou quiser entrar em contato comigo Manda mensagem para o meu e-mail Moldes.alana Arrobaoutlook.com E agora eu estou muito cansada E até breve Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho